Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer a nova coleção da moda Rosale da 4 estações super fashion campanha nova Gente, olha essa capa, que lindeza! Um vestido que eu tenho, que eu já mostrei aqui no canal para vocês Vou até colocar uma fotinha aí, tá? Desse vestido que é simplesmente perfeito Ainda não tenho, gente, o catálogo em mãos, tá? Mas vim trazer assim em PDF para vocês, da minha opinião Espero muito que vocês gostem do vídeo Gente, olha só a lindeza desse vestido, sério! Ele é em elanca, comprimento midi, tem esses dois babados aí, gente Que é duas marias, simplesmente um charme, bem delicado, né? Com esse cinto branco ficou perfeito Tá com preço muito bom, gente, por apenas R$ 49,99 Vou deixar o vídeo da abertura de caixa desse vestido aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir, tá bom? E aqui, gente, temos novidade, essa estampa aqui, ó, laranja, né? Esse floral bem bonito Ele tem, gente, um babado, tá bom? Ele é no comprimento midi também, em elanca, R$ 54,99 Gente, os preços, né, da moda Rosale são excelentes Aí tem a blusinha, gente, ó, a mesma estampa do vestido, por R$ 35,00 E essa saia linda, gente, olha só Que é a cintura alta, comprimento no joelho, em sarja, R$ 99,99 Bem linda Aqui, de novo, temos essa saia aqui na estampa do vestido, tá? Comprimento longuete, R$ 49,99 E essa blusinha branca, que tem um babadinho no crepe, gente, R$ 44,99 Olha esse vestido, gente, eu tenho ele, tá? Maravilhoso, recomendo para vocês também E olha esse longo, gente, em elanca, tá? R$ 69,99 Nesse tom de azul, gente, está muito lindo Esse outro aqui também é novo, tá? Comprimento no joelho, R$ 59,99 E temos a sainha também, tá? Em elanca De novidade aqui, temos a blusa, por R$ 44,99, né? E temos essa aqui, gente, que tem um babadinho na manga Não sei se vai dar para vocês verem Coloca o vídeo na melhor qualidade, tá? Aí, nas configurações, para vocês verem certinho Abre a tela Mas tá um charme essa blusa, gente R$ 39,99 Novo temos essa blusinha aqui E essa saia aqui, ó, gente, ó Roxo com amarelo, né? Para quem gosta de amarelo Tem a blusinha, ó Nessa estampa, R$ 35 E tem o vestidinho também Uma estampa bem alegre, né, gente? R$ 44,99 Esse cinto aqui, ó Amarelo é novo R$ 34,99 Os cintos da moda Rosales são um arraso, viu, gente? Blusinha e malha canelada na cor rosa nova R$ 30,00 E saia comprimento midi, gente, por R$ 44,99 Olha que lindo esse cinto, gente No lilás, né? Nessa cor lavanda Tá muito lindo R$ 34,99 Aí tem esse vestido aqui, gente, ó Com o fundo preto, né? Com essas flores lilás, né? Tá muito lindo R$ 59,99 Comprimento midi Sainha nova aqui, ó Em elanca Gente, esse PDF, né? Eu peguei no canal da Priscila, tá bom? Vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo Que ela tá fazendo um trabalho maravilhoso Que Deus abençoe, Priscila Pelo seu trabalho, viu? Muito esforçada A gente vai lá no canal dela Que vale muito a pena acompanhar ela Gente, essa blusinha aqui de cima é nova Tá em elanca E a saia também em elanca De novo, temos esse vestidinho aqui preto Comprimento midi R$ 59,99 Focar mais nas novidades, né, gente? Aqui no canal tem vídeo montando looks com aquela salopete A salopete não vem nessa campanha Quem quiser aproveitar, gente Aproveita, tá? Na campanha anterior Porque vale muito a pena Tem vídeo aqui no canal também Aqui, gente, temos novidade Essa blusinha aqui, ó Em elanca, nessa estampa Tem a blusinha E tem o vestido, né? Pro comprimento midi Essa saia jeans também é nova Olha que perfeição, gente R$ 129,99 Vai do tamanho 38 ao 46 Novo temos uma blusinha Malha flamê Eu tenho, tá? É boa essa malha E tem a sainha também que é nova R$ 44,99 Aqui não temos novidade Aqui também não Temos essa blusinha aqui nova, ó Esse tom, né? Terroso com preto R$ 49,99 em elanca Sério, gente Eu amo a moda Rosale Temos a saia No comprimento midi R$ 39,99 E o vestido, né? No comprimento midi também R$ 59,99 Blusinha nova R$ 29,99 A sainha eu acho que é nova também, né, gente? Enquanto aqui, gente O que achou dessa coleção? Eu achei muito linda Uns tons, né? Uns florais bem alegre Blusinha em elanca nova Parece um laranja R$ 44,99 Nessa estampa Temos a saia E temos o vestido, né? Que ele tem uma manguinha Que a manguinha é o babado Por R$ 59,99 O comprimento longuete Aqui não temos novidade Ah, temos, gente Essa saia aqui, ó Daquele vestido que eu tenho É nova, tá? Uma elanca muito boa Aqui não tem novidade Olha que linda Essa saia em cirrer Essa saia aqui, ó Animal Print Já mostrei no canal É perfeita O vestido também Já mostrei No canal Olha, gente Cadê as amantes De poá? Que lindeza Temos a blusinha Em manga flé Tá? R$ 49,99 E tem o vestidinho No comprimento No joelho Por R$ 49,99 E essa saia jeans Aqui é nova R$ 129,99 Tem essa lavagem Mais escura E essa lavagem Mais clara E tem a saia, gente O de poá Com esse babadinho O R$ 44,99 Essa blusinha aqui É nova R$ 39,99 Olha que lindo Esse vestido, gente Eu achei Tá? Ele é um pink Com marsala, né? Tá bem lindo Comprimento no joelho R$ 49,99 E ele vem Eu acho que uma faixinha Um cordãozinho Pra amarrar Esse primeiro aqui Estampadinho É novo também Em elanca R$ 49,99 Esse longo aqui É novo R$ 59,99 Gente, me segue lá No Instagram Tá? Que sempre estou Postando fotinha Por lá Esse vestido aqui É novo Olha só Esse aqui De cima As manguinhas Eu acho que É um tom de rosa R$ 54,99 Comprimento midi Aqui não temos Novidade Aqui também não tem Essa blusa vermelha Eu tenho, gente Ela é perfeita Novo Esse vestido aqui, gente Eu acho que é vermelho Com rosa R$ 44,99 Comprimento longuete Temos a blusinha Temos a blusinha Também, ó Na estampa Lá do vestido Esse vestido Aqui, gente Ó Estampado Que eu tenho Perfeito Vou colocar Vou colocar uma fotinha Aí pra vocês Aí veio a saia Também, gente Ó Na estampa, né Rosa com vermelho Aqui, de novo Temos essa estampa Azul Que é um vestido Em elanca R$ 34,99 Precinho Muito bom, né Essa saia azul Aqui, ó Com babatinho É nova R$ 29,99 E a blusinha Também Que tem uma amarração Olha esse vestido Verde, gente Como ele está lindo Nossa Tá um verde Assim Maravilhoso R$ 69,99 Comprimento longuete Só que não tem mangas, né E ele, ó Tem três babados, né Tem três marias E a modelo Está usando Com esse cinto novo Aqui, ó De R$ 29,99 Muito lindo Esse cinto, viu Essa blusinha Aqui de cima É nova Em elanca R$ 44,99 E a saia Também Só que é em poliéster Blusinha nova Malha de poliéster E vestidinho Também R$ 54,99 E esse cinto Gente, os cintos estão Maravilhosos De lindos Esse aqui é novo Também, ó Nessas duas cores, né Eu acho que é um azul marinho Com vermelho R$ 44,99 Comprimento midi Novo temos Esse vestidinho aqui, ó Que parece blusa E saia, né R$ 44,99 Aqui não temos Novidade Sim, temos Esse verdinho aqui, ó De baixo Com o babado R$ 49,99 No midi Aqui não tem Novidade Nova Essa saia aqui, ó Com essa linha branca Comprimento Midi R$ 44,99 Olha esse vestido, gente Como está lindo, né Essa cor mostarda R$ 49,99 Olha, veio sainha Na estampa daquele vestido Da capa Por R$ 49,99 E veio essa saia roxa Aqui, nova Por R$ 39,99 Olha, gente O vestidinho modelinho Peplum No preto Que lindo R$ 49,99 Olha o cinto, gente Como está lindo também Blusinha nova R$ 35,00 Aqui, ó Eles colocaram As blusinhas Junto, né Eu achei bem legal Essa preta Tem Eu tenho vídeo Aqui no canal De novidade Aqui nas blusas Temos Essa primeira Aqui Roxinha 100% algodão R$ 39,99 E essa Segunda aqui, né Essa primeira aqui Na segunda Coluna Azuzinha Com flores Rosa R$ 44,99 Em géssie Acetinado Aqui não tem novidade Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo, gente Conversei, né Mas dei minha opinião Falei os preços Porque às vezes Não dá pra vocês ver Tudo certinho, né Gente Principalmente Em PDF E se meu catálogo Chegar por esses dias Eu gravo pra vocês Tá bom Se não Eu vou gravando Assim em PDF Pra vocês Compartilhando Minha opinião Com vocês Tá bom Que Deus abençoe vocês Assiste a abertura de caixa Os vídeos aqui Gente Montando looks Pra vocês Se inspirar Né E me segue lá No Instagram Um beijo grande Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau